Fica por cima de mim amor, não para não tá Fica por cima de mim amor, não para não tá Fica por cima de mim amor, não para não Fala que o Luan é seu tesão, na cama é cachorrão, me chama de Nigol safada Fala que o Luan é seu tesão, na cama é cachorrão, me chama de Nigol safada Só vou te pedir uma coisa mulher Fica por cima de mim amor, não para não tá Fala que o Luan é seu tesão, na cama é cachorrão, me chama de Nigol safada Caralho Fica por cima de mim amor, não para não tá Fica por cima de mim amor, não para não tá Fala que o Luan é seu tesão, na cama é cachorrão, me chama de Nigol safada 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 Fala que o Luan é seu tesão, na cama é cachorrão, me chama de Nigol safada 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 Fala que o Luan é seu tesão, na cama é cachorrão, me chama de Nigol safada 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 Safada